Bom dia, meus amados. Hoje, o último sábado de maio, dia 27, 27 de maio de 2023. Como todos os sábados, viemos aqui dar uma pequena colaboração em alguns esclarecimentos, justamente os esclarecimentos que eu sinto que as pessoas que acompanham o meu trabalho colocam às vezes como questionamentos, como dúvidas. E é em cima dessas dúvidas que trabalhamos um pouco com mais atenção, porque se tem mais pessoas precisando ser esclarecidas, obviamente vamos tratar dos assuntos de interesses. Eu tenho notado que, muitas vezes, as pessoas têm dúvida quanto a uma questão, a matrix. Na verdade, a matrix é uma palavra usada para definir algo, que não tem uma explicação em uma frase, em uma linha. A matrix é um sistema, porque também, se falar matrix, falar sistema, é a mesma coisa. Também fica uma coisa meia vaga, que é o sistema. Na verdade, a sociedade humana existe há centenas de milhares de anos. Algumas informações dizem que a humanidade da Terra tem alguns milhões de anos, mas isso não importa. Se a gente vai voltar lá, três, quatro, cinco mil anos, já é bastante. Cinquenta mil anos, cem mil anos, então é coisa... Dá para se fazer muita coisa. Em dez mil anos, cinco mil anos. Os humanos, eles são almas encarnadas e que têm uma média, uma encarnação a cada cem anos. Porque o tempo de vida antigamente era trinta, quarenta anos, depois foi subindo e hoje é sessenta, setenta, oitenta, né? A média está em torno de setenta e pouco. Até esses dias eu coloquei, né, num texto, que a média de vida está em pouco acima de setenta anos. E alguém colocou lá, sim, mas isso não está certo. Tem gente que já vive oitenta, noventa, até cem. Sim, tem gente que passa até de cem, raros, mas tem alguns que passam de cem. Quando se fala em média estimativa de vida média, você faz a média, inclusive daquela pessoa que nasceu e morreu um dia de vida, um mês, um ano. Então, somando as médias, a média, né? Quando se fala em média, é média. É preciso entender isso. Mas o sistema, a matrix, é aquilo que a sociedade humana desenvolveu ao longo dos milênios. O ser humano, nos tempos primórdios, era ainda muito primitivo, porque tudo é evolução. E na medida que as consciências foram se alargando, porque, obviamente, se não alarga a consciência, aquele ser vai fazer sempre da mesma coisa, né? Porque ele não conhece nada além daquilo. Então, o sistema, a matrix, é aquilo que é conhecido, aquilo que é prática, aquilo que está dentro de um contexto de vida, como coletivo. Tudo que foi criado, né? Está dentro da matrix, dentro do sistema. Aí tem as subdivisões que a gente fala, os sistemas. E agora que nós vamos entrar num tempo final de transição planetária, Obviamente, tudo vai mudar, senão não seria uma transição. Seria apenas mais um passo, mais uma adaptação, como sempre aconteceu. Passinho a passinho, construindo, né? Uma obra, tijolo a tijolo, como se diz. Então, agora os sistemas vão ser resetados e reinicializados. Por quê? Porque é uma mudança, de fato, é uma transição planetária. A Terra vai mudar de dimensão. É isso que nós recebemos nas canalizações. Obviamente, se não fosse canalizações, como humanos, não teríamos condições de saber disso. Como é que você vai? Como é que eu vou saber algo que vai acontecer? Que não está nem escrito aqui na história da humanidade. Não está escrito porque ainda não aconteceu. E vai acontecer porque aqueles que sabem o futuro, que não são consciências da Terra, são consciências fora da Terra que têm esse entendimento. Porque nas dimensões superiores não existe passado, presente e futuro. Existe sempre o tempo do agora. Não há tempo linear. E quem sabe do futuro, sabe o que vai acontecer. Obviamente, nós temos o véu do esquecimento aqui como encarnados. E não sabemos sem receber essas informações. Por isso que muita gente não acredita. Muita gente não entende. E acha que não, que não vai acontecer nada. Porque não está, não tem fundamento, não tem comprovação. Comprovação existe daquilo que já aconteceu. Aquilo que não aconteceu aqui na terceira dimensão, não tem como comprovar. Mas tem como saber se tem uma consciência que está além do tempo. É interessante porque todos nós, quando desencarnamos como almas, né? Todas as almas encarnadas já viveram tantas vidas passadas. E toda vez que desencarnou, saiu do corpo, obviamente, por isso desencarna, ia para a quarta dimensão, que é a dimensão, a pêndice aqui da terceira, da Terra, né? E lá já saberia o passado e o futuro, naturalmente. Mesmo na quarta dimensão. Imagina agora indo para a quinta dimensão. Quanto mais vai se expandir essa consciência. Imagina os seres que estão na sétima, na décima, na vigésima, na quinquagésima dimensão. É uma coisa extraordinária. Por isso que já dissemos aqui que uma mente 3D não tem condições de entender aquilo que é da quinta dimensão e acima. Ainda não. Mas vamos chegar lá. Os sistemas são as subdivisões da Matrix. Então, sistemas tem... Olha, dá para numerar uma lista enorme. Mas vamos deixar assim apenas alguns. Alguns, os principais, aqueles que realmente influenciam na vida cotidiana da humanidade. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um para tentar explicar alguma coisa, mas vamos ver o que vem, né? Porque nem eu sei o que eu vou falar, porque aquilo que está vindo eu vou colocando aqui em forma de palavras, né? Vamos dividir alguns sub-itens do sistema. Então, temos o sistema financeiro, temos o sistema religioso, sistema de ensino, sistema de governo, sistema energético, sistema das comunicações, sistema de saúde, de produção, de bens e serviços verais, etc. Tem tantos, né? Todos esses sistemas foram desenvolvidos e mudados de acordo com os interesses da humanidade. Existe o progresso e a evolução dos mundos e das humanidades naturalmente. O problema é que na terceira dimensão existem situações que não são muito boas para todos. São boas para alguns apenas. E muitas vezes o sistema se adapta através dos interesses desses alguns, não para o interesse do todo, de todos. São as vantagens, os benefícios. O humano sabe muito bem quando ele é beneficiado. Ele sabe se beneficiar de situações. É desnecessário falar sobre isso, né? Quem que não sabe? Quem que não entende isso? Eu sempre digo assim, tem um ditado, um provérbio popular. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. Você vai já saber quem ela é. A manifestação vem através dos seus atos, das suas atitudes, das suas decisões. Eu coloquei na quarta-feira agora, ou na última quarta-feira, um texto lá na minha página do Facebook. A miséria humana. Tudo é feito, tudo é feito para sair da miséria material. Mas parece que há uma força contrária que trabalha para criar a miséria humana. Que não é a falta de recursos, como a gente imagina aqui, porque é outra miséria, como eu coloquei lá no texto. É a miséria de consciência. A miséria de predicados, de virtudes. A falta de virtudes, de ética, de moral. Isso é a grande miséria da humanidade. Quando a gente entende um pouco a evolução de consciências, olhando para essa miséria humana da Terra hoje, é um momento assim que realmente dá até um desânimo, uma tristeza enorme. Porque tudo poderia ser melhor. Tudo poderia ser maravilhoso nesse planeta. A Terra é um planeta de criação, um dos melhores de todo o universo. A energia da Terra é um espírito espiritual, tudo é espírito, tudo é criado pela luz, pelo divino. O espírito da Terra é o espírito que nós chamamos de Gaia. Um espírito feminino, porque é a criação. Aqui na Terra é um dos mais incríveis mundos conhecidos em todo o cosmo infinito. Pelas esferas superiores. Porque, obviamente, os humanos não conhecem nem a Lua direito, vão conhecer outras coisas. Tem uma mínima informação sobre as coisas. Não vamos aqui discutir, porque realmente é a humanidade da Terra na terceira dimensão. É muito limitada. Então, a própria comunidade humana, a coletividade humana, ao longo dos milênios, foi desenvolvendo sistemas. Sempre tem aquele que pensa numa ideia para beneficiar. Sim, muitas vezes é comum isso. Mas tem aquele que também tem a ideia de se beneficiar. Então, existem duas vertentes. Uma que vai beneficiar a coletividade e a outra que vai beneficiar aquele que teve a ideia. Se beneficiando dos outros. É o inverso. É o caminho inverso. Sempre houve isso. Mas, até um tempo, existia um certo equilíbrio nisso. O que nós vemos agora é que, principalmente neste último século, as coisas começaram a realmente ficar muito difíceis. Vamos falar do sistema financeiro. Quanto é bom o sistema financeiro. Ele regula as coisas. Mas, também, quanto é mau. Porque ele explora. Vamos falar bem rapidinho aqui, como é que se fundou o sistema financeiro, também chamado de sistema babilônico. Alguns homens tiveram uma ideia de criar um banco onde o dinheiro seria guardado. Eles colocaram lá alguns valores, muito pouco, muito pouco valor, quase nada. E veja bem como é interessante. Todo mundo que precisa do banco tem que abrir uma conta. Para abrir uma conta, tem que depositar. Então, para abrir um banco não precisa nem de dinheiro. Eu fundo um banco. Cada um que vai abrir uma conta vai fazer um depósito. E ele só pode usar o dinheiro dele. Aquele que ele não está usando fica no banco. E o banco empresta para os outros, a juros altos. E cobra taxas. Cobra taxas até para deixar o dinheiro lá, sem usar. Cobra serviços. Então, o que acontece de fato? Aí chega lá, a pessoa bota R$ 100. Não, vamos botar um valor um pouco maior. R$ 1.000. No banco. Aí ele quer um empréstimo de R$ 5.000. Aí tá, o banco faz o empréstimo de R$ 5.000. Aí a pessoa paga juros. Aí o dinheiro vai aumentando. Valores pequenos até o banco tem. Até para dar em espécie, se a pessoa quiser. Mas quando são valores altos, o banco não dá o dinheiro. Ele dá um documento. Esse documento diz que ele tem um crédito de R$ 1.000.000. Mas ele não recebeu esse R$ 1.000.000. Ele recebeu um documento. Ele vai poder gastar em algum lugar e um dia vai voltar R$ 1.000.000 para o banco. Em dinheiro. Em dinheiro. Aí tem que ter crédito. Senão não entra a parcela da prestação ou da conta. Então é uma máquina de fazer dinheiro. Um dinheiro que não tem garantia nenhuma. Esse sistema tem que falir. Porque ele não é justo e não é honesto. E não serve. Não beneficia a humanidade. Ela explora a humanidade. É coisa da terceira dimensão. Competição. Um ganha, outro perde. Ninguém ganha sem que alguém perca. O sistema novo que vai vir exatamente como vai ser. A gente não tem ideia. Assim, não tem certeza. Mas temos uma leve ideia porque são informações que chegam. o sistema financeiro que vai vir é um sistema quântico. Ele não é explorador. Ele é cooperador. Eu escrevi um texto há alguns anos atrás. O computador quântico. Foi uma canalização. Eu também, nem eu sabia daquilo. veio uma canalização e eu transcrevi. Desde 1950 há um espelhamento de toda a movimentação financeira do planeta Terra de cada pessoa centavo por centavo que está sendo registrado para poder fazer agora essa troca de sistema. Todas as pessoas que estão encarnadas têm um histórico de recursos dentro desse espelho desse registro desse computador quântico. Quando entrar o novo sistema financeiro quântico todos vão receber o seu dinheiro. Não importa se a pessoa está devendo para todo mundo. Mas se ela ganhou durante a vida honestamente e alguém tirou dela de uma forma exploratória ela vai receber esse recurso. Porque é dela. É dela. Tem todo o histórico lá. aquilo que não é lícito simplesmente vai deixar de existir. Então o dinheiro da corrupção da ladroagem do roubo da exploração vai desaparecer porque vai ter a revalidação de moedas obviamente não adianta guardar o dinheiro em casa. Não adianta. Vai ter que apresentar o dinheiro e na hora de fazer a troca cadê a origem? Está lá no computador quântico. É justo? Não é justo. Então todo mundo vai ter a sua conta mesmo aquele que nunca teve conta em banco. E não vai nem precisar de banco. Mais uma coisa interessante. As novas tecnologias dos novos sistemas o banco é você. Você vai ter um documento um registro um lastro lastro baseado num metal precioso. Vamos supor que seja ouro provavelmente vai ser. o ouro tem o mesmo valor em qualquer lugar do mundo. Tanto aqui no Brasil na China nos Estados Unidos no Japão na Europa. Por que nós temos o dinheiro que aqui vale um tanto lá no outro país vale tanto aí desvaloriza o dinheiro e valoriza porque toda essa confusão é para tomar o dinheiro das pessoas. Os grandes dominadores do mundo em termos financeiros eles criam uma bolha que eles chamam de emergentes criam lá um país que sobe 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 o seu dinheiro e eles vão investindo. Aí de repente eles dão o golpe desvaloriza aquele dinheiro porque quem que desvaloriza o dinheiro? Tem alguém que faz isso né? Algum esquema algum sistema aí eles caem lá embaixo e eles compram dos outros num preço de banana como se disse né? Sabem que a banana agora também tá com preço alto mas não era um termo né? Usado um preço baixo e fazem um monte daquele dinheiro daí eles jogam o inverso valorizam tudo como eles querem daí depois eles vendem no preço alto e depois baixam e compram no preço baixo é uma sacanagem de marca maior isso tem que terminar então o sistema financeiro quântico pelas informações que chega porque não chega assim as coisas exatas as pessoas querem ah quero fonte quero isso ah vai catar fonte se quiser onde quiser a informação vem e não sabe de onde vem ela vem de algum lugar do quântico do universo do quântum né? o que importa é que a informação chegue e ela tem fundamento e é o que vai realmente acontecer nós vamos ver um sistema financeiro novo você vai ter o teu dinheiro você vai receber lá uma quantidade no teu sistema você vai ter o sistema todo mundo vai ter um celular alguma coisa um aplicativo lá você tem lá tantos gramas ou tantos quilos de um registro de uma barra de ouro por exemplo e você vai transferir parte daquele teu dinheiro cada vez que você comprar alguma coisa e quando alguém paga vai transferir parte do dele e vai ficar registrado é uma conta corrente de banco entrada e saída e vai ter o mesmo valor no mundo todo o mesmo valor tu vai lá na Europa vai no Japão vai na China vai nos Estados Unidos você não vai pagar em dólar em iene em yuan em euro você vai pagar em se a moeda aqui no Brasil é reais em reais um euro um real um iene um real um dólar um real você vai pagar sem taxa de nada sem nenhum nenhuma despesa o banco vai ser você vai terminar os roubos porque a transferência ela também só vai poder ser usada se ela tem uma senha quântica que eu não sei o que é eu imagino que seja a consciência quando você vai comprar ou pagar algo fazer uma negociação você tem a consciência a tua consciência ela te diz se é correto se não é correto o que você vai fazer hoje ainda é possível depois no financeiro no sistema financeiro quântico não é mais possível não tem mais como enganar a si mesmo eu acredito que a chave seja a consciência mas pode ser outra coisa isso não importa o que importa é que não vai dar isso é o que nós temos de informação e assim como o sistema financeiro tem também o sistema religioso que vai mudar tudo que foi criado no sistema religioso olha as religiões surgiram todas depois que o Cristo veio para a terra porque o Cristo veio e deu uma notícia boa uma boa nova como se diz e as religiões foram fundadas dizendo-se defensoras para controlar as consciências dos humanos que iam se expandir porque senão eles iam fazer do seu jeito e eles controlam então a religião ela criou um quadradinho e limitou todo mundo dentro daquela forma de ver as coisas aí as pessoas diziam ah mas tinha religião antes do Cristo não não tinha existia sim crenças existia a crença num deus nos deuses inclusive pagãos existia uma igreja lá de Israel que eles acreditavam num deus mas não acreditaram no Cristo tanto que perseguiram e mataram tem as histórias é só procurar que tem muitos livros psicografados por espíritos que contam as histórias verdadeiras inventadas pelos humanos não e recontadas pelos humanos que sempre tem os interesses o ensino também vai mudar tudo porque tudo que nós aprendemos está dentro da ilusão da terceira dimensão nós vamos entender a verdade do universo e essa verdade já está dentro da consciência humana que vai se expandir vai acessar isso aí está acontecendo é só olhar como está se deteriorando tudo todos esses sistemas estão se deteriorando porque estão terminando estão se desfragmentando se dissolvendo se dissolve por si só é uma fruta que amadureceu e vai apodrecer é normal natural essas crianças que hoje estão chegando na terra como almas encarnadas elas estão perdendo cada vez mais o interesse nesse ensino velho arcaico que não serve mais para nada por isso elas desenvolvem as síndromes síndrome disso síndrome daquilo porque elas não estão interessadas elas se fecham se fecham porque elas não querem aprender aquilo que elas sabem que não vai servir para nada todas as síndromes são consciências que se fecham para aquilo que está externo isso é uma coisa que ainda vamos aprender e vamos entender o sistema de governo é outro que vai falir porque hoje a massa humana trabalha para sustentar a máquina governamental não tem mais condições está insuportável onde tem 500 pessoas 5 já seria muito suficientes para resolver as situações porque não é a questão daqueles funcionários públicos governamentais que realmente trabalham aqueles que ganham um salário até pequeno são aqueles que tem lá um esquema fantástico de recursos para nada não vamos nem entrar aqui no detalhe porque é uma coisa que até baixa a frequência quando você começa a olhar então vamos olhar o drama e não fazer parte do drama ficar fora do drama tudo vai mudar as informações que já chegaram é que no primeiro tempo dentro desse final de mudança o sistema vai cair o sistema de governo de controle e 3% só das pessoas que hoje trabalham nesse setor eram suficientes e mais adiante nem esses 3% mais porque a nova consciência da nova terra não precisa ninguém mandar vai terminar o tempo onde pessoas dominam pessoas talvez o resumo de todo o áudio de hoje seja esse vai terminar o domínio de pessoas sobre pessoas isso é uma coisa que não funciona nas dimensões acima não existe essa possibilidade isso é coisa da terceira dimensão da competição um domina o outro para ganhar para tirar vantagem tirar proveito não vai ter isso assim como não vai ter mais o domínio de pessoas sobre os reinos inferiores sobre o reino animal vegetal mineral explorar esses reinos inferiores vai acabar tudo vai acabar ou não seria uma transição planetária transição planetária não é uma mudançazinha ali de uma vírgula uma vírgula muda o tom de uma frase mas a transição planetária é é todas as palavras todas as frases todos os livros todos os escritos que se possa imaginar não é uma vírgula só o sistema energético também vai entrar na mudança olha só como são as coisas o Tesla todo mundo sabe quem é o Tesla quem foi o Tesla na verdade ele tinha as ideias dele ele era um player encarnado veio para desenvolver certas tecnologias ele tinha um financiamento do banco Morgan dos projetos dele quando ele começou a mostrar os projetos da energia livre gratuita o sistema viu que aquilo era um tiro no pé para eles porque daí ia parar com a exploração de um grupo sobre a humanidade boicotaram todos os projetos dele e ele acabou morrendo na miséria porque não teve sucesso aí ele se voltara o banco Morgan se voltou para uma outra ideia que era a ideia do Thomas Edison que ele inventou a lâmpada elétrica que ele tinha o projeto da energia como nós conhecemos hoje através da da água da energia nuclear enfim do carvão a energia que dá poluição que dá problema com a natureza que poucos podem instalar e é cobrado cada quilowatt consumido toda essa fiação postes torres tomadas dentro da casa fios dentro da casa tudo isso é da criação do Thomas Edison quem é que hoje vive sem energia elétrica o Tesla tinha uma outra energia energia livre renovável natural energia do sol do vento dos cristais a energia do Tesla seria transmitida via wi-fi como hoje nós conhecemos sem fio nenhum nem tomada dentro da casa nada nada nem fio na rua nem poste gratuita à vontade ininterrupta porque daí não teria problema de alguém passar na rua arrancar um fio com caminhão alto um temporal derrubar lá umas tores enfim uns postes tudo criado para dominação o velho sistema que vai deixar de existir as comunicações então nem se fala sistema de comunicação é o braço é o braço da não luz formadores de opiniões de desinformação porque aquilo que eles dizem informação é informação que eles querem que sejam informados não é a verdade não vamos também aqui discutir porque isso também vai acabar é eles criaram um sistema tão poderoso que ninguém hoje consegue sobreviver sem o domínio de cima para baixo aqueles que tem alguns jornalzinhos locais alguma emissora de rádio que pode saber muito bem como funciona isso ou você ler a mesma bíblia deles ou você está fora mas isso é a coisa mais certa que tem né então esse sistema também vai vai cair vai ruir porque já está podre né sistema de saúde é a mesma coisa tudo foi criado para manter as pessoas sobre aquilo que eles dizem recursos recurso que você paga caro aquilo que é barato não cura por que que não cura porque não é liberado porque não dá lucro então é o grande mercado hoje o maior comércio hoje do mundo é produtos farmacológicos os laboratórios isso é é outra coisa que vai também ruir porque vai vir a cura quântica através das tecnologias que trabalham a energia e não o corpo isso também nós vamos estudar nós vamos ver lá que há 70 e poucos anos atrás um cientista médico também cientista chamado Wilhelm Reich desenvolveu um instrumento lá chamado caixa orgônica que ele colocava as pessoas dentro daquela caixa era como se fosse aqueles tubos hoje que fazem lá os exames lá nos hospitais ressonância magnética a pessoa entrava dentro daquela caixa e aquela caixa tinha um dispositivo quântico lá fazia a leitura da energia e ajustava a energia a pessoa se curava 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 qualquer doença aí ia contra o sistema porque não se vendia mais remédios ah o que que aconteceu acusaram o cientista lá não sei do que uma coisa banal prenderam ele uma noite foi suficiente amanheceu enforcado se suicidou morto não fala ficou por isso sistema de produção é outra situação tudo que hoje é produzido não está pensando no bem estar das pessoas da saúde está pensando no lucro tudo é lucro tudo é lucro tudo é lucro então aqui vamos deixar de lado porque é tanta coisa mas eu sempre digo se tu quer viver bem tenta se isolar no meio do mato vai viver com a natureza às vezes é melhor comer raízes e brotos de árvores que é mais saudável ter contato com a terra com a natureza porque chegamos num ponto onde se produz qualquer coisa que serve para tudo menos para a saúde das pessoas e a questão dos bens e serviços também olha serviços vamos falar de bens e serviços compram um tereninho você já vai gastar um monte para fazer escritura um absurdo uma escritura hoje é um absurdo você compra um bem lá de 100 mil reais vai pagar 10 mil reais de taxas para colocar no teu nome isso é um absurdo tudo para tomar o dinheiro das pessoas para alguns mamar na teta gorda como você disse aí você vai construir uma casa em cima do terreno se você não construir você vai pagar IPTU todo ano todo ano você vai pagar o IPTU se você vai construir você vai pagar os impostos em cima de cada item consumido aí tem que pagar a mão de obra não importa o jeito que for a mão de obra mesmo que você fizer a mão de obra você vai ter que recolher o INSS da obra e é bastante mesmo que você seja o dono e você faça por tua conta aí depois você tem as taxas de legalizar a construção ou a BITSE aí tem que pagar um monte de novo e aí tem o IPTU todos os anos e com o tempo você paga essa casa uma, duas, três quatro, cinco vezes durante o tempo vai indo se você vender você vai pagar você teve uma valorização acima daquilo que você gastou pago o imposto de renda que é o ganho de capital se você perdeu dinheiro não importa você vendeu aquele que comprou vai pagar imposto das taxas novamente no cartório aí você vendeu aquela casa comprou outra aí você vai pagar as taxas daquela outra casa no cartório também então se 20 pessoas negociar entre si as suas casas o cartório vai ganhar pelo menos duas casas só nessa transação cartório prefeitura sei lá quem todo mundo ganha todo mundo ganha o sistema o sistema babilônico vamos dizer assim babilônico ele é antigo o sistema que explora a humanidade aí as pessoas diziam o que é a matrix o que é o sistema bom espero que tem entendido um pouquinho né isso aqui é é uma pequena vírgula como disse antes né o sistema por isso é preciso manter a humanidade na ignorância por isso o sistema de comunicação é controlado o sistema de informação de ensino de religião de governo de financeiro tudo 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 é controlado pelo mesmo grupo de sempre eles sabem o que fazem e sabem o que precisa fazer e toda aquela rede que se beneficia disso trabalha para eles porque fazem parte né vale ver se uma pessoa que ganha em cima de tudo isso que eu falei aqui por mais honesta que ela seja vê se ela quer abrir mão do que ela está fazendo ou sabendo que faz parte disso não vai Deus o livre perder a minha boquinha nem falar não importa se isso é bom se é ruim para os outros o que importa é bom para mim o sistema da competição vai terminar e tudo vai ser cooperação na nova terra não vai ter ninguém barganhando finalmente nós vamos ver a mudança desta humanidade deste planeta não vai muito longe nós estamos no final dos tempos as pessoas pedem quando isso vai acontecer já está acontecendo as mudanças não são de um dia para o outro elas vão mudar assim rapidamente mas tem um tempo eu sempre digo tudo é nesta geração mas já aconteceu muita coisa mesmo que a gente não tenha percebido é só olhar o sistema financeiro quanta coisa já mudou há pouco tempo tinha aqui no banco até para pegar o extrato de conta tinha que pegar a fila no caixa depois veio os caixas eletrônicos depois vieram os aplicativos no celular agora aqui no Brasil pelo menos porque os países ainda estão atrasadinhos nessa parte aqui no Brasil tem o PIX por exemplo o PIX facilitou tudo agora já está fácil você não precisa mais nem ir no banco para nada se você recebe o seu dinheiro na conta basta ter a conta lá você já vai fazer tudo de casa já mudou bastante olha quanto tempo 5, 10 anos 15 todas essas mudanças então nós estamos no final e nós vamos ver realmente o grande acontecimento do planeta a transição a troca de sistemas vai vir antes depois vai vir outras coisas depois outras coisas quando eu começar o dominó a cair vai ser uma festa e que bom que bom que as coisas vão mudar aqueles que sempre exploraram os outros vão se ver numa situação bem complicadinha mas a justiça divina que comanda tudo nós não temos que nos preocupar com isso temos que ter compaixão para essas pessoas porque elas realmente vão vão encontrar oportunidades de resgatar todo o mal que fizeram para outras pessoas isso é da justiça divina e é ela que coordena tudo nós não temos que se meter naquilo que não nos pertence tá bom então agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês namastê eu vos deixo e eu vos deixo